Um dos ícones do cinema americano é também considerado por muitos um símbolo sexual. Sua história profissional é também digna de admiração. Hoje falaremos um pouco da vida e da carreira desse ator excepcional conhecido como Brad Pitt. Fique aqui. Olá, aqui é o Marcelo e sejam muito bem-vindos ao canal Pessoas People Notáveis. Filho mais velho de três irmãos de uma família batista do Missouri, William Bradley Pitt nasceu no dia 18 de dezembro de 1963 em Oklahoma, nos Estados Unidos. Com o desejo de se tornar um diretor de arte publicitária, Brad ingressou na Universidade do Missouri em 1982 e se formou em comunicação, com especialidade em publicidade e propaganda, antes de se tornar ator. Mudou-se para Los Angeles quando decidiu ingressar a carreira artística. O sucesso não foi imediato. Inicialmente ele trabalhou como motorista, carregador de refrigerantes e numa rede de fast food. A partir de 1987, obteve pequenas pontas no cinema e na TV, como em Dias de Violência, de 1990. Sua primeira grande chance foi com o filme Thelma e Louise, de 1991, onde atuou ao lado de Greena Davis e Susan Sarandon, substituindo o ator William Baldwin, que recusou o papel por estar envolvido em outro projeto. A ascensão da carreira de Brad foi vertiginosa, tornando-se rapidamente um ídolo e galã, alternando papéis de bom moço, como em Lendas da Paixão, 1994, e Entrevista com o Vampiro, também de 1994, e personagens desequilibrados, como em Os Doze Macacos, 1995, e Snats, Porcos e Diamantes, 2000. Inclusive, para Os Doze Macacos, ele foi indicado ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Sua carreira incluiu ainda muitos outros filmes de sucesso, como Clube da Luta, 1999, Onze Homens e Um Segredo, 2001, Troia, 2004, e Bastardos Inglórios, 2009, entre outros. Por sua atuação em O Curioso Caso de Benjamin Button, 2008, Brad recebeu a indicação ao Oscar de Melhor Ator, 2009. Não sei como é possível, mas você parece ter mais cabelo. E se eu lhe dissesse que eu não estou envelhecendo, mas rejuvenescendo, ao contrário dos outros? Bom, eu sentiria pena de você, por ter que ver todos que amam morrerem antes de você. É uma grande responsabilidade. Eu nunca pensara sobre a vida ou a morte desse modo antes. A sua vida pessoal sempre foi de grande interesse por parte da mídia. Em 29 de julho de 2000, Brad se casou com a atriz Jennifer Aniston, conhecida à época por participar do extinto seriado de TV, Friends. O casal se tornou um dos pares preferidos de Hollywood. Mas em 2005, o casamento começou a enfrentar problemas e foi então anunciada a separação. Acontece que nesse ano, o ator já havia começado a se relacionar com a atriz Angelina Jolie durante as filmagens de Senhor e Senhora Smith em 2005. O casal Brad e Angelina passou a ser alvo da mídia, tendo sido intensamente fotografados quando voavam pelo mundo em missões humanitárias, juntamente com o filho adotivo da atriz Maddox Shivan Jolie. Em viagem à Etiópia, o casal adotou Zahara, que vivia em um orfanato. No final de 2005, Brad e Angelina visitaram por duas vezes o Paquistão como embaixadores das Nações Unidas para ajudar as vítimas de um terremoto. Apesar de negarem o romance, era evidente a aproximação de ambos. No final do ano de 2005, Brad iniciou o processo legal de adoção dos dois filhos adotivos de Angelina, Maddox e Zahara, que foi concluído em janeiro de 2006. Em 27 de maio de 2006, Angelina Jolie deu à luz a primeira filha biológica do casal, Shailon Novel Jolie Pitch. E em 2007, o casal adotou um menino de três anos no Vietnã, chamado Paxton Jolie Pitch. Em julho de 2008, Angelina deu à luz gêmeos, Nox Leon Jolie Pitch e Vivienne Marcheline Jolie Pitch, ambos nascidos na França. O casal se separou em 2016, mas o divórcio só foi concluído em 2019. Uma polêmica que envolve o divórcio é que Angelina pediu o afastamento do juiz do caso, que poderia favorecer Brad devido às suas conexões pessoais com o ator. Angelina declarou na época que a separação ocorreu para preservar a integridade física de seus filhos, deixando a entender que houve violência física ou verbal ou ambas por parte de Brad. Na realidade, o fato que teria determinado a separação do casal, teria ocorrido durante uma viagem do casal à França. Brad exagerou na bebida e começou a discutir com Angelina. Supostamente, até o filho mais velho, Medox, se envolveu no conflito para proteger a mãe. Durante o suposto incidente no avião particular, autoridades foram informadas por uma fonte anônima que Brad havia agredido o filho adolescente durante uma briga. O FBI, então, realizou uma extensa investigação na vida familiar dos astros. Após longas entrevistas com todos os membros da família, a agência de investigação inocentou Brad de todas as acusações. Brad já foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People em 1995 e também se tornou um dos galãs mais cobiçados de Hollywood. Além das duas esposas, Aniston e Angelina, ele também se envolveu com diversas atrizes com quem dividiu os sets de filmagens, como Robin Givens, da série de TV Uma Turma Genial, 1986 a 91, Jill Schoelen, que conheceu durante as gravações de Assassinato no Colégio, de 1989, Juliette Lewis, com quem contracenou em Dias de Violência, de 1990, e Califórnia, Uma Viagem ao Inferno, de 1993, e Gwyneth Paltrow, sua parceira em Seven, Os Sete Crimes Capitais, de 1995. Recentemente, o ator revelou que é portador de uma rara doença que o impede de se lembrar dos rostos de pessoas. Essa doença se chama prosopagnosia. Ainda sem um diagnóstico de um médico oficial, Brad Pitt diz que tem muita dificuldade em reconhecer pessoas, mas que, quando fala sobre isso, ninguém acredita nele. Também conhecida como cegueira facial, a prosopagnosia não está relacionada à memória, mas sim com a incapacidade do paciente de reconhecer faces. Em graus mais elevados, algumas pessoas não conseguem diferenciar um rosto de um objeto, por exemplo. Pessoas que sofrem da doença podem também ter dificuldade de reconhecer amigos próximos, até mesmo os próprios parentes. A doença não tem cura. Em eventos, de vez em quando, alguém me dá um contexto e eu digo, obrigado por me ajudar, disse Brad. Brad já está em contato com médicos para avaliar o estágio da doença para iniciar um tratamento. Hoje, chegando próximo dos 60 anos, o Sr. Brad Pitt permanece no auge de sua vida e carreira e, recentemente, causou um frisson ao aparecer vestido de modo inusitado a premiere do filme Bullet Train, em Berlim. Para o evento, ele escolheu um conjunto de linho de saia e blazer e uma camisa salmão entreaberta. Ao ser questionado por um repórter, ele explicou que foi a brisa que motivou a escolha do traje. Foi uma declaração apropriada devido à onda de calor que a Europa vem enfrentando nas últimas semanas. O que vocês acharam? Deixem seus comentários. Meu agradecimento especial ao amigo Marcos pela fantástica participação no canal. O Marcos tem um grande canal aqui no YouTube. O Insólito. Casos reais, casos criminais, mistério. Na descrição desse vídeo, coloquei o link do canal do Marcos. Corram e se inscrevam para não perderem nenhum vídeo. Muito obrigado e até o próximo Pessoas People Notáveis. Até lá!